O encontro reuniu as pessoas que conhecem o Silvio de verdade. Quem não é amigo nem da família só sabe o que viu até agora na TV, que ele é tapeceiro e foi baleado num posto por um aluno soldado da PM. O Silvio é o filho do meio da Shirley e toda hora ela recebe o abraço de gente que ela nem sabia que gostava tanto do filho dela. Pra lá na frente, tá? Porque não vai sair dessa, a gente crê, né? Ele é uma pessoa muito amável, muito sorridente. O Silvio, que a gente conheceu na TV, é o Dudu da dona Lindalva. A avó, que é enfermeira, sabe que a situação é delicada. Ele fala, vovó, você é a minha velhinha mais linda. Oh, Deus! Oh, Senhor! Nós estamos confiantes nessa vitória. Pode lembrar o Dudu deitar daquele leite, cheio de aparelho, dói demais. Pros amigos, ele é o Junim, porque o pai é Silvio também. A dor de um pai, de uma mãe, é muito difícil, muito difícil. Mas em meio às dores, que são muitas, eu quero gritar pelo meu filho. Meu filho, ele tá ali na UTI, o Dudu internado, e meu filho é alegria em vida, ele faz muita falta na minha casa. O Junim é daqueles irmãos que abraçam e beijam o tempo todo. É um grude com a Bruna. É o melhor irmão do mundo. Melhor irmão do mundo. Eu não tenho palavras pra falar sobre ele, não. Ele sabe disso. É um irmão que, uma coisa que a gente pode falar, que a gente não tem nenhum remorso em não dizer te amo. Porque nós somos três irmãos que ele chega, a gente fala te amo, a gente liga, eu te amo. Ele vai embora, a gente te ama. Ele tá dormindo na minha casa, eu te amo pra cá, eu te amo, minha neguinha pra lá. Então, é saudade mesmo que a gente tenha um do outro, porque nós somos muito unidos. O Júnior é casado com a Yasmini, no papel e na igreja. Mas eles estavam brigados há mais ou menos três meses. Tanto que naquele dia 11, ele saiu só com os amigos. Mas os dois têm um filho, que aliás, é a cara dele. E ele é um paizão pro Enzo, pai presente mesmo. O Júnior, ele sempre tava lá em casa, ele sempre tava pegando ele. Era de casa, era muito próximo do Enzo, o Gabriel. Nunca ficou tanto tempo sem ver ele assim. Na carreata que percorreu as ruas de Aparecida, uma ausência foi notada. Nenhuma viatura da PM acompanhou o comboio. O aluno soldado que atirou no Junim está preso no batalhão da polícia militar. Bruno Correia de Araújo está há um ano apenas na polícia. Acabou de terminar o curso de formação. Pedir a Deus também para esse criminoso, Deus colocar, fazer regeneração na vida dele também. Ele também merece. E se for ser excluído da polícia, parabéns. Na polícia tem que ter gente boa na PM, não criminoso na PM. De frente ao posto onde ocorreu a confusão, uma parada para pedir apoio na luta por justiça. É uma carreata da paz, pedindo justiça pro meu filho Júnior. A Thalita está tão a flor da pele que até desmaiou. Ela estava com o Júnior, estavam ficando. E ela viu tudo. Passa um filme na cabeça. Uma briga por nada, coronhada, correria, tiro. Escute o que ela conta. Segundo ela, o policial parecia atormentado. Ele já deu um golpe para um dos meninos cair no chão, já sacou a arma. E aí um deles até levou uma coronhada e depois veio para cima do Silvio. O ponto final do percurso é aqui no Hugo, onde o Silvio Júnior está internado na UTI. Os parentes vêm todos os dias e se revezam aqui nessa vigília de oração, para que ele se recupere logo e saia daqui para dar continuidade aos projetos que o tiro do policial aluno interromperam. Ele tinha vários sonhos, né? Cantar, era um deles. Ter a própria empresa dele. Sonhava em ter o próprio negócio dele. E assim, ser muito bem sucedido. O último boletim médico diz que é gravíssimo o estado de saúde do jovem baleado na cabeça. E a saudade aperta. Te amo muito. Ficar bom logo para a gente brincar. A fé sustenta essa família na esperança da recuperação. Eu tenho encontrado força em Deus, que ele vai sair. Vai sair dali em nome de Jesus. Ele vai sair.